Mariquita! 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 Isidrola! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Oi Oliver! Oi Oliver! Sem falta! Vamos, vamos, vamos! Vamo! Vamo, vamo, vamo... Vamo, vamo... Vamo! O som dele. Vai embora. Ele está pegando fora. O que é esse aqui, não é? Não sei. Vamos, Oliver! Calma! Trabalha a bola! Ah, que lindo! Que lindo! Vai, Roque! Vai, Roque! Vai, Roque! Vai, Roque! Vai, Roque! Ai, ai, ai! Oi, Tito! Ai, olha atrás! Mais! Frente! Para, perigo! Passa, Oliver! Passa, Oliver! Alô, proteita! Desculpa a boca, tem só a palavra, porque você é muito ernaldo nesse 선생님. Vamos, Oliver! Tirar avto, ô! Vamos, Oliver! Continua! Continua, Oliver! Continua, Oliver! desculpa... Vai! Passada! Aplausos 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 Tinha de esclarecer Aplausos Aplausos Aplausos